Meus amigos, eu sei que muitos de nós ficamos, no primeiro momento, depois do resultado das urnas, um pouco tristes, depois um sentimento de decepção, alguns de nós com um sentimento, inclusive, de revolta pelo resultado, e agora, talvez, muitos de nós compartilhamos de um sentimento de muita preocupação com relação ao futuro do Brasil. Mas, o presidente Bolsonaro deixou um grande legado para esse país, que foi construir uma direita forte, com militância, capaz de ir nas ruas, mostrar sua força, como foram as manifestações que ocorreram em todo o Brasil, e também com uma forte representatividade no Congresso Nacional. E é exatamente essa forte representatividade no Congresso Nacional que é hoje a nossa esperança para que o Brasil não caia em retrocesso. E eu, como deputado federal eleito pelo Estado de Mato Grosso, quero dizer a todos vocês que eu estou pronto para que a gente possa se posicionar como uma resistência a qualquer retrocesso que queiram fazer com o nosso Brasil e com o nosso Mato Grosso. Nós vamos continuar nos posicionando com aquilo que a gente acredita, de valores principais, valores como a preservação da família, como a liberdade religiosa, como a nossa democracia, e também lutando lá em Brasília para que não hajam retrocessos com relação ao caminho que o Brasil precisa trilhar, o caminho da eficiência, de uma máquina pública mais enxuta, menor, mais barata, menos burocrática, que sobre dinheiro para a gente fazer investimento em todos os cantos do Brasil e que cobre menos imposto cidadão. Um governo, na verdade, que apoie e defenda quem trabalha e quem queira trabalhar no Brasil, que proteja o patrimônio privado de todos os brasileiros. Nós estaremos prontos para que a gente possa lutar pelo melhor para o Brasil e pelos brasileiros dentro das quatro linhas das leis e da Constituição. Então, quero passar uma mensagem de tranquilidade. Eu sei que eu não estarei no Congresso Nacional sozinho nessa luta. Nós temos uma força construída nessas eleições por grande parte da sociedade brasileira para que a gente possa fazer os enfrentamentos e para que a gente possa, de forma mais importante, fazer as resistências para que não haja retrocesso no nosso país. Vamos juntos, vamos trabalhar juntos para que esse Brasil possa ser um país melhor para todos no nosso futuro. Muito obrigado a todos vocês!